Eu vou te chamar, né? Vem aqui danço! Ae! Me acompanham, me acompanham lá desde que eu tava em Angola. Tá sério? Tá tudo bem? Vocês são alto! Tá gravado? Oi! Tudo bem? 8 horas da manhã e eu tô aí a caminho. Vamos pra onde? SBT, cara. Vamos pro SBT, né? E é isso aí, o vídeo de hoje. Eu dei conta que vocês gostaram do último vídeo que eu postei. Nem sei quando é que eu postei esse vídeo, mas eu sei. Agora estão a mostrar dos meus bastidores. Então eu vou continuar a postar aqui. Vamos pro SBT. Não sei se vão fazer o que lá. Não sei se porque que me chamaram, mas talvez seja pra oportunidade de ir conhecer lá o SBT. E quem sabe algum dia eu vou me chamar pra participar de um programa deles, né? Então é isso. Acompanha o vlog aí. Tô ansioso. Você tá ansioso? Cara, pior que eu tô, cara. Só pra você ter noção do quanto eu tô ansioso. Eu fui pra... Fui pra... Fui pra o show de comédia do Defante. Depois fui pra vitrine. Saí da vitrine às 4 horas. É tudo a vitrine de Vanta, hein? Aham. Caralho. Fui. Dormi 5 horas. E agora 8 horas tô aqui de pé. Pra ir conhecer o SBT. Quem sabe eu vou conhecer o seu, sabe? O cara nem chama os amigos pra vitrine. Que... Quê? O cara nem chama os amigos pra vitrine. Mas nem sei se ontem você tava fazendo ansioso. Deixa o teu like. Caso você seja novo. Se inscreve aqui no canal. E bora SBT. É... Quase... 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 Nós chegamos aqui. Quase fomos embarrados. Sabe por quê? Porque eu vim invadir... Ah, mas aqui parece uma fazenda. Parece uma fazenda. Olha aí. Parece uma fazenda. Aqui. Quando eu tava lá e agora eu já vi aqui. O episódio dela. É... Parece... É bem grande. Olha... Olha o carro aí. Caramba. Ah, e pra entrar aqui também é... Tem... Eu preciso de duas aprovações. Não. É que nem o Flo que é só entrar. É... Não. No Flo não é só entrar. Lá tem segurança também. Se você pensa que não tem, lá tem segurança. Mas é tipo... Tem... Tem o primeiro segurança. E depois tem o segundo segurança. Isso aí me deixou... Se o primeiro não aceitar. Se você só passar com o carro e o primeiro não... Não liberar. Você não consegue passar no segundo. Porque tem que ter aprovação do primeiro. Isso é verificação de duas etapas. Do Google. Eles estão a usar realmente aqui. Comprar um lado desde que eu tava em Angola. Tá sério? Lá tem um... Maralho, vocês são alto? É... Agora eu vi no vídeo. Acho que a gente é pequenininho. Mas quando eu tenho... Vamos comprar um lado desde que eu tava em Angola. Eu sigo o nosso canal antes de vocês baterem 10 milhões. Ah, eu acho que legal, obrigado. Não, não, eu vi assim, eu não sei. E pô, eu tô te acompanhando, eu tô te acompanhando. Que engraçado. Que pra caramba das pessoas que eu acredito no hospital. Galo, sabe o que é isso? Que? Ele olhou pra câmera e só falou isso porque a câmera tá ligada. Não, pô. O influencer, você liga a câmera e eles falam bem de vocês. Aí depois a gente ligar e eles falam de você. Depois a gente ligar e ele tá falando mal. É, falam que você é um merda. Isso aí... Não, mas o Gentili falou bem de tudo aquele dia, pô. Quem? Pra mim é um sonho. eu vou fingir que vou fingir costume aqui vocês são de São Paulo a gente mora aqui mas a gente vem de Rondônia já conheceu já foi para o norte do Brasil Rondônia Acre para Pará de Rondônia por exemplo lá faz muito calor lá é bem quente mas também não diferencia muito de onde eu saio porque onde eu saio também quente então é um ou outro sabe bate um outro e tal quem sabe algum dia aqui é a África nós fizemos fronteira com o sol explica isso aí no palco explica isso aí no palco como o Flow Games fez parceria com SBT Games todo o dinheiro arrecadado que essa que essa parceria teve tu vai subir com machadinha para entregar eu falo nada agradece lá que que essa parceria tem que ter roteiro eu sou burro vai que eu falo alguma coisa aí à toa é ao vivo só agradecer é o vivo tô fudido é agora é sério tô com medo nunca nunca entrei já já só participei uma vez na televisão e eu sinceramente não sei o que falar qual televisão tu foi Zap Viva lá em Angola lá em Angola e agora tá tá aqui tô ansioso não sei o que falar eu acho que vou errar não vou meu que que eu vou falar tá ansioso pra caralho porque acabe logo sabe quando você tá muito nervoso que que acaba logo eu quero isso que acabe rápido tô bem ansioso não sei o que falar tô com medo de falar isso eu vim participar do tô ansioso sério eu vou me mexar jura e aí e aí foi com você que eu descobri o que é o amor quero te levar comigo para o amor e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu quero participar quase me caguei mas tô tô livre e também eu acho que eu quero participar mais a gente deve eu não sobre mais um palco não só no palco de televisão mas também de instantápeca Não, ele não falou nada, ele não falou nada Ficou bonito Ficou bonito a gente tá terminando Não, exato Vamos calmar aí De novo Bom dia Olha que tem um troféu do X aí, mano Olha que tem um troféu do X aí De que esse troféu? Caramba Isso é de prêmio de... Troféu de imprensa Troféu de imprensa Tem quantos? Um monte Meu pai amado Já foi cantor também? Foi, pô Foi cantor? Foi Aí faltava um amor Amor? Olha aí, da Rádio Azulabete Meu, quantos trofés Caramba Quantos trofés Aqui é bem grande, bem espaçoso É a primeira vez que tá me a ver aqui? Pior que é, mano Você nunca... Você não veio com o Igor? Cara, da última vez que ele veio, ele veio sozinho Era pra eu vir com ele Você viu... Acho que nem o Jean veio com ele Ah, então ele conseguiu... Ele já veio duas vezes Ele veio no Gentili E ele veio no Domingo Legal Ah, no Domingo Legal, sim Gentili também aqui? Gentili é... Vamos invadir? Não sei qual lugar Vamos invadir Vamos invadir Valeu, meu Pobá, valeu, galera Valeu O Domingo não tem espelho, cara Hã? Não tem espelho, Domingo Um andar que demora cinco dias pra chegar Hum, só Não só É Só tem um andar aqui Posso fazer um vídeo pra vocês? Vamos fazer um vídeo Tipo, você tá lá dando assim Com oidor e correndo Aí eu falo pra ele, assim Pode ir te apelar Ah, qual foi? Ih, tá bom Que isso? Ah, eu fudeu Vamos morrer É isso, ele quer correr comigo Vamos lá, Cláudio Começou agora Começou agora Vamos comer Começou agora, velho Cadê ele? Cadê ele? Que isso, pessoal? Ele tá me dando corrida Que isso? Para! Que isso? Para! Que isso? Que isso? Falta aqui, ó Se eu tô pelado Pessoal, eu... Vim aqui na área ali Vim aqui na área de alimentação do SBT Vim comer um pouco E esse realmente é interessante Do... Do... Que a gente vai gravar Ahm... Não vai ter uma sequência Tipo... Boa desse... Segmento, sei lá Vou postar Vou... Vou filmar Vou ver eu filmar E... É isso Nosso momento Meus amigos É isso Esse foi mais um vídeo aqui no canal É um vídeo rápido Não poderia estar aqui E filmar todo o estúdio Porque é muito grande E também tem locais que não tinham permissão para filmar Eu gostei de participar Foi a minha primeira vez a participar na TV Aqui no Brasil Quero ir em mais programas Talvez, quem sabe Eu gostei da sensação É isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Ao SBT Gamers Ao Flow Games Ao Flow Podcast também Muito obrigado pela oportunidade que vocês estão a me dar Muito obrigado mesmo E é isso Tamo junto Quero mandar a massa pro Brasil Pra Angola Pra Portugal Pra Moçambique Até amanhã E falou, tchau!